Sabe, sabe, eu não vou te deixar Ainda que eu morra nada vai nos separar Solidão, angústia ou tristeza Na falta de dinheiro ou com muita riqueza Se eu preciso de você para viver Posso perder a memória mas não vou te esquecer Te esquecer Eu preciso de você todo dia Se eu me afastasse um pouco eu sei que sofreria Perseguição no seu nome eu vou achar Ainda que todos me deixassem eu não ia te negar Seu amor me encantou Seu amor me libertou Teu amor me encantou Teu amor me libertou Amor é uma palavra muito dita Seria bem melhor se ela fosse mais livre Superaria qualquer dor, qualquer discórdia O amor é capaz de me fazer vencer qualquer prova Exemplo disso fez o meu Jesus E por amor a mim carregou a sua cruz Escute bem minhas palavras no que eu vou te falar Se Jesus carregou todos vão ter que carregar Teu amor me encantou Teu amor me libertou Sabe, sabe, eu não vou te deixar Ainda que eu morra nada vai nos separar Solidão, angústia ou tristeza Na falta de dinheiro ou com muita riqueza Eu preciso de você para viver Posso perder a memória mas não vou te esquecer Te esquecer Eu preciso de você todo dia Se eu me afastasse um pouco eu sei que sofreria Perseguição no seu nome eu vou achar Ainda que todos me deixassem eu não ia te negar Teu amor me encantou Teu amor me libertou Teu amor me encantou Teu amor me libertou Amor é uma palavra muito dita Seria bem melhor se ela fosse mais livre Eu superaria qualquer dor Qualquer discórdia O amor é capaz de me fazer vencer qualquer prova Exemplo disso fez o meu Jesus Que por amor a mim carregou a minha cruz Escute bem minhas palavras no que eu vou te falar Se Jesus carregou todos vão ter que carregar Teu amor me encantou Teu amor me libertou A Bíblia diz Livro de João Que Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não perecesse E tivesse a vida eterna Essa foi a maneira De Ele provar o teu amor para todos E tivesse a vida e a vida